Puta que pariu! E quem sabe a gente já faça um próximo, futuramente, quando tiver um feriado prolongado, porque, não só porque vocês viram e tal, por causa do feedback mesmo, pessoal, que isso ajuda e apoia a gente muito. Que no caso foi, vocês deram muitos likes, comentaram bastante, então nos apoiou e a gente ficou muito feliz. Esse é o único vídeo que tá sendo gravado fora da Semana HG, quer dizer, a gente gravou tudo em uma temporada só, que foi em dois dias, e esse é o único vídeo que tá sendo gravado depois. Então, agora, eu espero que vocês entendam porque eu esteja de Urgal, e de... em US, é porque, pessoal, eu, na verdade, teria a semana inteira pra gravar, mas como teve um amigo meu que tava precisando de ajuda pra estudar, eu fiquei a semana inteira dependendo disso. Então, hoje, e agora, mais ou menos, eu tenho esse período de duas horas pra gravar o vídeo. Então, é por isso que eu tô vindo de Urgal e de... E no US, pra tentar pegar uma gameplay mais facilmente. Espero que vocês entendam. Por favor, não achem porra, Eagle, Noobzão e tal. Até porque... Eu tô fazendo isso pra conseguir trazer o último vídeo pra vocês. Então, é isso. Tô, eu de Urgal em US. Tô aqui no pântano pra gente pegar. É um pouquinho lagado. E a minha estratégia aqui é o seguinte. Eu vou já usar a primeira poção logo no começo, pra matar o máximo de pessoas que tiver perto. O que que é? Bah! Tá, eu acho que o cara... O negócio que ele... Que faz virar ovelha... Me fez virar ovelha. Legal. Apareceu ali no chat vários bah! Então, tá. Tô pegando aqui o que der. Peguei muito pouco Kogu, mas eu vou ter a poção de Urgal, que já vai ser bem AP. Então, vamos lá. Craftar as paradas aqui nesse buraco. Então, pessoal. Eu morri naquela partida. Mas eu tô aqui de volta e vamos... É a mesma estratégia, tudo. Então, let's go. Vamos para o primeiro cara. Nossa, é muito lagado. Não corre, que o Wesley adora correr, mano. Ai, puta que pariu. Ai, buceta. Senhor! Peguei. Nossa, tem um time de dois. Vou pegar o cara. Vou matar um aqui. Matei. Aí o Wesley quer fazer time. Ai, senhor! Matei! Ai! Isso, morre. Onde que ele foi, mano? Eu tenho 23 segundos. 23, 23, 23. Agora eu tenho uns 10. Dois, nove. Matei um. Olha, vai fugir ali. Nossa, é muito lag, Soap. Matei. Pegar aqui uns bloquinhos Isso é sempre bom Tranquilo Eu não sei se eu tomo outra pra não morrer Por causa do lag Acho que eu vou pessoal Porque tá tenso esse lag Se não fosse o urgar eu não teria ganho Ali ó Matar ali os dois Ai senhor Lag Ah não senhor F*** Matei Eu tô com a porção Bora pro próximo Semana HG Sim Vai acabar meu urgar em 30 segundos Tem que achar o cara Tá aqui ele Vai fugir Puta que pariu Tem um cara ali no buraco Matei Pode ser trap Tem que tomar cuidado Bem cara de ser trap Olha o cara lagado Sei lá Eu tava craftando ainda Ai senhor Bora subir Acabou minhas poções Acabou não Tem mais uma Eu não sei se eu guardo pro final Se eu uso agora Acho que eu só vou usar se eu vir O full iron ou o time Se for um eu tento pvp Se não Não adianta nada matar São três É isso Vou pegar ele desprevenido Tá Não tem como pegar ele desprevenido Porque ele tá me vendo É quenibur Matei GG Tá O cara tinha Fornalha E não tinha iron Acho que eu já vou pegar Essa fornalha Deixa eu ver pra onde Que tá apontando Tá É uma torre de dois negros Ali Tá tranquilo Ai ai Tá Só tá apontando Pra eles dois Ele cara tá bugado Tá Acho que eu vou minerar Então pessoal Pra garantir Que eu já matei Bastante gente Onde eu vou minerar É aqui perto Dessa torre mesmo Só que o meu perigo Eles me estamparem Foda-se Vamos aqui Beleza Fica aqui A espada já tá quase toda gasta Eu tô sem animação Pessoal Desculpa Eu gravei várias vezes Aí eu meio que fiquei sem falar Mas É Tudo tranquilo A vida segue Vou pegar umas pedras aqui Tá pessoal Acabei aqui de minerar E agora eu tô preparado Com nível 2 de XP Fist vai dar em 5 minutos E tem aquela tower ali Barra help Tem a tower Tem a tower Mais 6 Fist vai estar até lotadinho Pra trap Eu tô bem Tem a poção de urgal Tem o carne Queria só fazer um balde Mas Não tenho a área o suficiente Só quero dar uma olhada ali na tower Como é que anda Tá Eles tão vindo pra mim Ai Quase que o creeper me explode Tem vários creepers Então Tem a tower ali Tem o fist em 3 minutos Em 40 menos 90 40 menos 90 É pra lá Tá longinho Então eu vou indo pra lá E esperar que no fist Seja GG Acho que eu vou usar já lá no fist Pra me defender Eu só Tomar dano 40 menos 90 Tô no oposto Tá Tá apontando pra tower ainda Agora já apontou pra um outro cara O pessoal deve tá lá Todo mundo foar É outra tower Não é outra Não sei 40 Menos 90 Tô indo pra lá Tá O time de 2 foaram Legal Tem que ficar do outro lado do fist Pra eles não me verem E tem uma tower ali É Tá O que eu vou fazer Deixa eu pensar aqui Deixa eu subir aqui Deixa eu pensar Não sei quantos tem na tower Tem 2 Ah Outra tower Foda-se Tá Então descarta 2 dos 9 Vai ter 7 Tem um time de 2 foaram ali 5 Tem a torre lá Que deve ter Uns 3 né Uma torre completa E ele fica fozando 2 caras Que eu espero que também não seja um time Foda-se esse iron Foda-se esse iron Dropar aqui Dropar isso aqui também Posso tentar pegar a crafting table A crafting table A ideia A enchante É isso Vai estar muito lag De baú Pra mim Eu vou ter desvantagem Tem que torcer Pra eles tampar os 2 foaram Estão fazendo ali Um minuto Pro fist Ai senhor Desejo de sorte Os 2 foaram Um vai tirar o outro Se ele vier aqui Me tirar Eu mato ele Vem cá Rápido 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 Vem 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 Rápido 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 Se ele me matar Eu vou ficar muito puto Cuidado Pro tower Pro meio Deixem me puxar Eu pulo Ai senhor Já vi Que tem a calça Aqui Shift Tá Deixa eu sair Já botar Isso aqui Que já é uma proteção Boa GG Tem o Under Tem o Pearl Flecha Tem os Lunas Vai me dar alguma coisa Mano Valeu Ai Caralho Quase que eles podem De cumprir De cumprir Em mim Muito obrigado Mano Só que Você tem que lembrar Que eu não to De time Contigo Vou pegar Enchant Lá no meio Vem cantar Minhas paradas Eu vou ver Sharp Veio Sharp Protection 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 GG Nossa Minha espada Reserva Ok Essa comida Tá Tá É Eu não Tô De time Ok Então Tô matando eles Porque tem a tower ali De cumprir Demorei muito tempo, 2 Arons. Ah, era Trap. Destruir a Tower. Tá, matei. Didi. Tá. Loaners. E Poison. Isso aqui, mata eles. Desculpa aí manos. Tá muito lag. 2v1 mano. E é sub mano. Ou seja, não é vacilo cara. 2v1 não mano. Perdi todos os meus cogus. Tá muito lagado pra mim. Ele ficou na própria lava. Ai. Ele é suíte, é fudeu. Não. Tchau. 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 E aí. Tchau. Tchau. Ai, ai. Fudeu. Ah, mano, o que que é isso? Espero que o meu recraft seja GG. Fudeu. Fudeu. Não tem mais sopa, fuck. Fudeu. 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 I'm fine with changing status quo. But not in letting go, now the world is being torn apart. A terrible catastrophe, played by your sympathy. What a terrifying work of art. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all Discord, I'm hollering off the moon And sleeping in the middle of a summer afternoon Discord, whatever did we do To make you take our world away Discord, are we a prey alone? Her army just is stuck, he's overtaxing Oh, fuck! Leggy No, cara, não I'm with 42 of each Caralho, I want that guy to die Morra! De cancer! You're already here, okay? Let me put it... Oh, Senhor! I'm going to guard the anime Okay, I'm going to guard 360 minus 70 Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Senhor! Oh, Igor! 360 minus... Porra! Vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu, vai tomar no cu! Porra! Puta que pariu! Ainda? Não fode! Porra! Não consigo gravar porra de uma gameplay! Se puder! Quanta skill cê tava? Merda de HG! Porra! Quanta skill cê tava? Eu não sei quanto é juízo que eu tava! Era o IEQ pra caralho! Puta que pariu! Puta que pariu! Quem que me matou? A porra do BR! Filha da puta! BR! Espírito de porco! Porra! E nem foi culpa dele, foi culpa minha que sou noob do caralho! Porra! Não fode! Que pariu, mano! Suando aqui, sem ar-condicionado, pra gravar essa porra de gameplay! Há mais de 50 minutos, pra no final... Morrer! Então, pessoal, dessa vez não deu pra trazer uma win! Eu tentei, pessoal, mas... Eu fiquei gravando a tarde inteira, que era a hora que deu e não consegui! Mas teve esse rage épico aí pra vocês, que... Pelo que eu perguntei hoje na calda de inscritos, o pessoal gosta bastante de rage! Então, pra fechar a Semana HG, vai estar tendo esse vídeo aí! Então, vocês deixem o like pra apoiar a minha... Gameplay solo, que é uma das coisas mais difíceis que não tem no canal, que vocês sabem disso! Então, por favor, pra apoiar aí, deixe seu like pela Semana HG, pra apoiar também, pra que a gente faça as outras futuramente! E é isso! Espero que vocês tenham gostado muito da Semana HG, que deu muito trabalho! Eu agradeço a todos pelo feedback! E... Falou! Falou!